Quando eu te vejo, espero teu beijo Não sinto vergonha, apenas desejo Minha boca encosta, tua boca que treme Meus olhos eu fecho, mas os teus estão abertos Tudo bem se não deu certo Eu achei que nós chegamos tão perto Mas agora com certeza eu enxergo Que no fim eu amei por nós dois Esse foi um beijo de despedida Que se dá uma vez só na vida Explica tudo sem brigas E clarei o mais escuro dos dias Tudo bem se não deu certo Eu achei que nós chegamos tão perto Mas agora com certeza eu enxergo Que no fim eu amei por nós dois Mas você lembrar Você vai lembrar de mim De nosso amor valeu a pena Lembrar é o nosso final feliz Você vai lembrar, vai lembrar sim Você vai lembrar de mim Esse foi um beijo de despedida Que se dá uma vez só na vida Explica tudo sem brigas E clarei o mais escuro dos dias Explica tudo sem brigas E clarei o mais escuro dos dias Tudo bem se não deu certo Eu achei que nós chegamos tão perto Eu achei que nós chegamos tão perto Mas agora com certeza eu enxergo Que no fim eu amei por nós dois Mas você lembrar Você vai lembrar, você vai lembrar de mim Que o nosso amor valeu a pena Lembrar é o nosso final feliz Você vai lembrar, mas você lembrar Você vai lembrar, você vai lembrar de mim Que o nosso amor valeu a pena Lembrar é o nosso final feliz Você vai lembrar, vai lembrar sim Mas você lembrar, você vai lembrar de mim Que o nosso amor valeu a pena Lembrar é o nosso final feliz Você vai lembrar, mas você vai lembrar de mim Lembrar é o nosso final feliz Você vai lembrar, mas você vai lembrar de mim Você vai lembrar, mas você vai lembrar de mim Que o nosso amor valeu a pena